Eita, porrozão diferente, Jaime Santos, o furacão da Bahia Um dia descia, parei no paredão Tava um só que ninguém queria dançar Aí chegou um tal de zerrabada Começou a fazer doada e a galera pediu mais Um dia descia, parei no paredão Tava um só que ninguém queria dançar Aí chegou um tal de zerrabada Começou a fazer doada e a galera pediu mais Aí então eu pedi o DJ pra tocar mais uma vez E a galera pediu mais Aí então eu pedi o DJ pra tocar mais uma vez A musiquinha do gás Toca, 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 toca esse CD Que a mulherada tá doidinha pra mexer Toca, toca pra tocar no paredão Que a mulherada vai descendo até o chão Toca, 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 toca esse CD Que a mulherada tá doidinha pra mexer Toca, toca que a galera pediu mais Um dia descia, parei no paredão Tava um só que ninguém queria dançar Aí chegou um tal de zerrabada Começou a fazer doada e a galera pediu mais Um dia descia, parei no paredão Tava um só que ninguém queria dançar Aí chegou um tal de zerrabada Começou a fazer doada e a galera pediu mais Aí então eu pedi o DJ pra tocar mais uma vez E a galera pediu mais Aí então eu pedi o DJ pra tocar mais uma vez A musiquinha do gás Toca, 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 toca esse CD Que a mulherada tá doidinha pra mexer Toca, toca pra tocar no paredão Que a mulherada vai descendo até o chão Toca, 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 toca esse CD Que a mulherada tá doidinha pra mexer Toca, toca que a galera pediu mais Tá todo mundo no swinguinho do gás Pode tocar nos paredões, DJ Que a pegada é diferente E vem com o Jaime Santos Na pegada, o swinguinho do gás A diferença está no sucesso Jaime Santos, o furacão da Bahia Que é eu pra tô Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome E não se meta não, só dance Obrigado, Jaime Alvino, compositor moral Eu estou dando eu pra tu Venha, veja minha boca Eu vou te deixar doidinho Eu vou te deixar bem louca E nós dois no escurinho Vai ficar nós dois sem roupas Quer eu pra tu Tome, 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 tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Quer eu pra tu Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Leve esse show pra sua cidade, o telefone é 011 São Paulo 959 84 97 20 Fala com o Benê Santos ou 077 9999 470666 Eu estou dando eu pra tu, venha beija minha boca Eu vou te deixar doidinho, eu vou te deixar bem louca E nós dois no escurinho, vai ficar nós dois sem roupas Que é eu pra tu, tome, 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 tome Que é eu pra tu, tome, 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 tome Leve esse show pra sua cidade, o telefone é 011 São Paulo 959 84 94 97 20 Fala com o Benê Santos ou 077 9999 470666 Eu estou dando eu pra tu, é porque enjoei de mim Você me dá muito abraço, mais amor, muito carinho, mais amor, muito carinho Eu estou dando eu pra tu, é porque enjoei de mim Você me dá muito abraço, mais amor, muito carinho Quer eu pra tu, tome, 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 Bora, 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 quero te dizer Estou apaixonado louco por você Bora, 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 quero te mostrar Algo tão bonito eu tenho pra te dar Jaime Santos, o furacão da Bahia Bora, 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 quero te dizer Estou apaixonado louco por você Bora, 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 quero te mostrar Algo tão bonito eu tenho pra te dar Bora, 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 quero te dizer Estou apaixonado louco por você Bora, 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 quero te mostrar Algo tão bonito eu tenho pra te dar Um jardim de flores tenho pra você Um carro de luz com medo fumê Uma casa de vidro pra você morar Uma cama de flores pra gente deitar Tem uma janela de frente pro mar Faz aquela brisa com cheiro do mar Só o teu perfume faz me enlouquecer Tudo vale a pena junto de você Bora, 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 quero te dizer Estou apaixonado louco por você Bora, 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 eu quero te mostrar Algo tão bonito eu tenho pra te dar Bora, 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 eu quero te dizer Estou apaixonado louco por você Bora, 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 eu quero te mostrar Algo tão bonito eu tenho pra te dar E a partir de agora eu quero chamar Léo Lima Meu amigo baiano daqui de Poções Pra fazer a participação especial comigo Chega mais Léo Lima Deixa comigo Jair de Santos, o furacão da Bahia Música nova, sucesso pra você, legal Bora, 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 quero te dizer Estou apaixonado louco por você Bora, 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 Bate aquela brisa pro cheiro do mar Solta o perfume pra me enlouquecer Tudo vale a pena junto de você Bora, 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 quero te dizer Estou impressionado louco com você Bora, 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 quero te mostrar Algo tão bonito eu tenho pra te dar Bora, 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 quero te dizer Estou impressionado louco com você Bora, 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 quero te mostrar Algo tão bonito eu tenho pra te dar Bora Jair Santos, obrigado pelo convite, sucesso parceiro É nóis, tamo junto hein Muito obrigado Léo Lima, você é parceiro moral Estamos junto cada dia mais, viu que Deus abençoe você E sucesso pra nós, valeu Léo, abraço Jair Santos, um furacão da Bahia Eita porração arrochado É Jaime Santos, um furacão da Bahia Agradecendo a presença de Léo Lima e Johnny Costa Meu parceiro forte moral Gravando tudo no WV Estúdio Jair Ivan Fernandes Simbora Jaime Santos É nóis, tá bom, é nóis, tá bom, é nóis, tá bom Eu pego essa gatinha agora e eu não danço só É nóis, tá bom, é nóis, tá bom, é nóis, tá bom Eu pego essa gatinha e jogo pra lá e pra cá Eu pego essa gatinha e jogo pra lá e pra cá Eu danço com a Maurena, eu danço com a Madúria Eu danço com a Maurena, eu danço com a Madúria Eu não danço mesmo, viu? É no Fó, Bó, Dó É no Fó, Bó, Dó Eu pego essa gatinha e agora eu não danço só É no Fó, Bó, Dó Eu pego essa gatinha e jogo pra lá e pra cá É no Fó, Bó, Dó Eu pego essa gatinha e jogo pra lá e pra cá É no Fó, Bó, Dó Eu danço com a Maurena, eu danço com a Madúria É no Fó, Bó, Dó Eu danço com a Maurena, eu danço com a Madúria É no Fó, Bó, Dó Eu danço com a Madúria É no Fó, Bó, Dó Eu danço com a Maurena, eu danço com a Madúria É no Fó, Bó, Dó Eu pego essa gatinha e jogo pra lá e pra cá É no Fó, Bó, Dó Eu danço com a Maurena, eu danço com a Maurena Eu danço com a Maurena É no Fó, Bó, Dó Jáime Santo não tem hora pra acabar Eu danço com a Maurena Vem ja, Bó, Dó Não se meta não, só dança doada E quando eu chego no salão, vou dançar a noite inteira Eu penso logo, o garçom traga logo uma cerveja Que o azul tá na chapa, a cerveja tá gelada O fó é furacão, vai até de madrugada Vem moreninha botando pra inventar o fó É furacão, não tem hora pra acabar Vem moreninha botando pra remexer Furacão é da Bahia, quero dançar com você Vem moreninha botando pra inventar o fó É furacão, não tem hora pra acabar Vem moreninha botando pra remexer Furacão é da Bahia, quero dançar com você Eu já estou indo E quando eu chego no salão, vou dançar a noite inteira Eu penso logo, o garçom traga logo uma cerveja Que o azul tá na chapa, a cerveja tá gelada O fó é furacão, vai até de madrugada Vem moreninha botando pra inventar o fó É furacão, não tem hora pra acabar Vem moreninha botando pra remexer Furacão é da Bahia, quero dançar com você Vem moreninha botando pra inventar o fó É furacão, não tem hora pra acabar Vem moreninha botando pra remexer Furacão é da Bahia, quero dançar com você E quando eu chego no salão, vou dançar a noite inteira Eu penso logo, o garçom traga logo uma cerveja Que o azul tá na chapa, a cerveja tá gelada O fó é furacão, vai até de madrugada Vem moreninha botando pra inventar o fó É furacão, não tem hora pra acabar Vem moreninha botando pra remexer Furacão é da Bahia, quero dançar com você Vem moreninha botando pra inventar o fó É furacão, não tem hora pra acabar Vem moreninha botando pra remexer Furacão é da Bahia, quero dançar com você Jaime Santos, um furacão da Bahia Menina linda não me deixe só Estou doidinho pra dançar forró Com esse cheiro, esse dedo lindo Eu fico doido pra te chamegar Com esse beijo você me completa E esse jeito de você me olhar Estou doidinho pra ficar contigo Estou doidinho pra te conquistar Estou doidinho pra ficar contigo Estou doidinho pra te conquistar Vem amor, quero te beijar Vem nesse short vou te conquistar Vem amor, vem me dar prazer Vem nesse short quero ir com você Vem amor, quero te beijar Vem nesse short vou te conquistar Vem amor, vem me dar prazer Vem nesse short quero ir com você É mais um sucesso Edivan Fernandes Obrigado amigo Menina linda não me deixe só Estou doidinho pra dançar forró Com esse cheiro, esse dedo lindo Eu fico doido pra te chamegar Com esse beijo você me completa E esse jeito de você me olhar Estou doidinho pra ficar contigo Estou doidinho pra te conquistar Estou doidinho pra ficar contigo Estou doidinho pra te conquistar Vem amor, quero te beijar É nesse short vou te conquistar Vem amor, vem me dar prazer É nesse short quero ir com você Vem amor, quero te beijar É nesse short vou te conquistar Vem amor, vem me dar prazer É nem que eu te quero ir com você Jaime Santos, o furacão da Bahia Cheguei no baile, cheguei pra dançar Chegada que tá boa, dois pra lá e dois pra cá Essa menina que não para de dançar O forró aqui tá bom e não tem hora pra acabar Cheguei no baile, cheguei pra dançar Chegada que tá boa, dois pra lá e dois pra cá Essa menina que não para de dançar O forró aqui tá bom e não tem hora pra acabar Dança morena, dança dourinha Na dança da bundinha, o freme danadinha Dança morena, dança sem parar Quero ver você mexer, quero ver você quebrar Dança lourinha, vai até o chão O swing aqui tá bom, balança no paredão Nessa morena, vai até o chão O swing aqui tá bom, balança no paredão Dança, 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 dança... Falolasani, dança... Fal secular... Cheguei no baile, cheguei pra dançar A pegada que tá boa é dois vela e dois beca Essa menina que não para de dançar O forró aqui tá bom e não tem hora pra acabar Cheguei no baile, cheguei pra dançar A pegada que tá boa é dois vela e dois beca Essa menina que não para de dançar O forró aqui tá bom e não tem hora pra acabar Dança morena, dança lourinha Na dança da bundinha, freme danadinha Dança morena, dança sem parar Quero ver você mexer, quero ver você quebrar Dança lourinha, vai até o chão O sonho aqui tá bom, balança no paredão Dança morena, vai até o chão O swing aqui tá bom, balança no paredão Dança, 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 dan Jaini Santos, o furacão da Bahia E a pegada é diferente Jaini Santos, o furacão da Bahia Se bora dançar com nós Pode crer o teu sorriso, eu nunca esqueci E acredito que é tudo o que sonhei pra mim Na verdade eu peço pra você voltar Sempre estou aqui e vou me lembrar que te amo Sempre que eu estou sozinho pensando em você Desse jeito eu sei que nunca vou te esquecer Você é meu paraíso Vem amor ficar comigo Vem me amar Você é meu paraíso Vem amor ficar comigo Vem me amar Você com esse jeito lindo me conquistou Estou ficando tão perdido Eu amo você amor Peço com carinho pra você voltar Sempre estou aqui e vou me lembrar que te amo Peço com carinho pra você voltar Sempre estou aqui e vou me lembrar que te amo Pode crer o teu sorriso, eu nunca esqueci E acredito que é tudo o que sonhei pra mim Na verdade eu peço pra você voltar Sempre estou aqui e vou me lembrar que te amo Sempre estou aqui e vou me lembrar que te amo Sempre estou aqui e vou me lembrar que te amo Sempre estou aqui e vou me lembrar que te amo Você é meu paraíso Vem amor ficar comigo, vem me amar Você é meu paraíso Vem amor ficar comigo, vem me amar Você com esse jeito lindo me conquistou Estou ficando tão perdido por você amor Peço com carinho pra você voltar Sempre estou aqui, vou me lembrar que te amo Peço com carinho pra você voltar Sempre estou aqui, vou me lembrar que te amo Jaime Santos, o furacão da Bahia Se eu dizer que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Se eu dizer que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Oh, vem cá Por você eu me apaixonei Eu te vi do meu lado desde a primeira vez Você fingiu não está nem aí Mas no fundo sei que também gostou de mim Logo eu te chamei, você voltou Eu gostei, a tua mão segurei Se eu dizer que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Se eu dizer que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Oh, vem cá Por você eu me apaixonei Eu te vi do meu lado desde a primeira vez Você fingiu não está nem aí Mas no fundo sei que também gostou de mim Logo eu te chamei, você voltou Eu gostei, a tua mão segurei Se eu dizer que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Se eu dizer que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Se eu dizer que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Se eu dizer que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Oh, vem cá Jaime Santos O furacão da Bahia Eu ligo o rádio do meu carro E sintonizo o coração Braços firmes no volante Mesmo na imaginação O vento pode aproximar Tem coral que vai cair Vem que o sol pode surgir Saudade de você aqui O vento com o farol fechado Como o trânsito parado A saudade que não passa É saudade que me mata Que me fere, me maltrata Sem você o tempo não passa Cadê você? Preciso te ver Estou com saudade O meu corpo te quer Vem logo mulher Vem logo mulher Mata a minha vontade Cadê você? Preciso te ver Estou com saudade O meu corpo te ver O meu corpo te quer Vem logo mulher Mata a minha vontade Eu ligo o rádio do meu carro Mata a minha vontade E sintoniza o coração Mata a minha vontade Pes do volante Pesos da imaginação O vento pode aproximar Tem coral que vai cair Vem que o sol pode surgir Saudade de você aqui Vem com o barulho fechado Como o trânsito parado A saudade que não passa É saudade que me mata Que me fere, me maltrata Sem você o tempo não passa Cadê você? Preciso te ver Estou com saudade O meu corpo te quer Vem logo mulher Mata a minha vontade Cadê você? Preciso te ver Estou com saudade O meu corpo te quer Vem logo mulher Mata a minha vontade Mata a minha vontade Mata a minha vontade O furacão da bairro Quando eu acorda de manhã Eu te procuro Eu te procuro não me estar Vejo a cama tão vazia O teu perfume está no ar Tantas noites mal dormidas Tanta tristeza e me morrer O que vai ser da minha vida Se nunca mais eu te encontrar Agora é que estou sem você Eu aguento estou sendo sincero Volta, vou esquecer de uma vez Meu orgulho O que importa é estar com você Minha vida, meu mundo É mais um sucesso de Jaime Santos e Roberto Maris Quando eu acorda de manhã Quando eu acordo de manhã Eu te procuro não me estar Vejo a cama tão vazia O teu perfume está no ar Tantas noites mal dormidas Tanta tristeza e meu olhar O que vai ser da minha vida Se nunca mais eu te encontrar Agora é que estou sem você Sinto a saudade de me ferir Não dá pra ficar sem você Eu já tentei, não consegui A dor me carrega em meu peito Já calejou meu coração Não posso ficar sem você Te peço perdão Volta, eu preciso de você Eu te quero Volta, não aguento estou sendo sincero Volta, vou esquecer de uma vez Meu orgulho O que importa é estar com você Minha vida, meu mundo Volta, eu preciso de você Eu te quero Volta, não aguento estou sendo sincero Volta, vou esquecer de uma vez Meu orgulho O que importa é estar com você Minha vida, meu mundo Jaime Santos Um furacão da Bahia Esse cara que vive contigo Não te dá valor Aposto que ele já tem outro amor Pois vive zombando dos seus sentimentos Ontem à noite eu vi ele saindo com outro alguém Falando bem alto, dizendo meu bem Fazendo de tudo pra você perceber Por isso escute o que eu digo E preste atenção Esqueça esse cara, ele é só ilusão O maior prazer dele é te ver sofrer Não fica chorando tão triste nessa solidão Arruma outro cara, uma nova paixão Alguém que te ama assim como eu te amei Por isso escute o que eu digo E preste atenção Esqueça esse cara, ele é só ilusão O maior prazer dele é te ver sofrer Não fique chorando tão triste nessa solidão Arruma outro cara, uma nova paixão Alguém que te ama assim como eu te amei Arruma outro cara, uma nova paixão Esse cara que vive contigo não te dá valor Aposto que ele já tem outro amor Pois vive zombando dos seus sentimentos Ontem à noite eu vi ele saindo com outro alguém Falando bem alto, dizendo meu bem Fazendo de tudo pra você perceber Por isso escute o que eu digo Por isso escute o que eu digo E preste atenção Esqueça esse cara, ele é só ilusão O maior prazer dele é te ver sofrer Não fica chorando tão triste nessa solidão Arruma outro cara, uma nova paixão Alguém que te ama assim como eu te amei Por isso escute o que eu digo Por isso escute o que eu digo E preste atenção Esqueça esse cara, ele é só ilusão O maior prazer dele é te ver sofrer Não fique chorando tão triste nessa solidão Arruma outro cara, uma nova paixão Alguém que te ama assim como eu te amei Já em missão dos, um furacão da Bahia Esse é mais um sucesso Ele é o melhor de Santos Para toda a galera de poções Eu não consigo mais dormir Nesse noite e dia em você A minha cama amanheceu vazia Tô louco de saudade de você Passa as noites acordado Tá bem pensando em você Ainda sinto teu perfume E me faz lembrar você Um sonho de amor que não se apaga Fotos e lembranças de nós dois Só a distância nos separam Vem teu amor, vem teu amor Já em missão do furacão da Bahia Abraço pra galera de poções Deze um show Direto de WB Estúdio Não consigo mais dormir Não consigo mais dormir Pense o noite e dia em você A minha cama amanheceu vazia Sou louco de saudade de você Passa as noites acordado Também pensando em você Ainda sinto teu perfume E me faz lembrar você Um sonho de amor que não se apaga Fotos e lembranças de nós dois Só a distância nos separam Vem teu amor, vem teu amor Sem teu amor, não sei viver Sonho de amor que não se apaga Fotos e lembranças de nós dois Só a distância nos separam Vem teu amor, não sei viver Um sonho de amor que não se apaga Fotos e lembranças de nós dois Só a distância nos separam Vem teu amor, não sei viver Música Jaime Santos, o furacão da Bahia Ah, se eu pudesse ser criança de novo Pra ficar vendo desenhos na TV Brincar com meus amigos na escola E não morrer esse risco de amar e sofrer Enquanto a criança brinca, o homem chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto a criança brinca, o homem chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração mais forte Dentro do peito Bebe tudo que tinha direito E acaba jogado no chão Acelera o coração mais forte Dentro do peito Bebe tudo que tinha direito E acaba jogado no chão Ah, se eu pudesse ser criança de novo Pra ficar vendo desenhos na TV Brincar com meus amigos na escola E não morrer esse risco de amar e sofrer Enquanto a criança brinca, o homem chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto a criança brinca, o homem chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração mais forte Dentro do peito Bebe tudo que tinha direito E acaba jogado no chão Acelera o coração mais forte Dentro do peito Bebe tudo que tinha direito E acaba jogado no chão Estou cansado de andar Estou cansado de andar De fiorino Foi logo um boche preto Jair Trabalhei com muitos anos Mas juntei uns trocadinhos Mas juntei uns trocadinhos A galera me zoava Me chamava Coitadinho Por eu ser um cara esperto Me passava por mané Não gastava o meu dinheiro E não torrava por mulher Até que um dia decidi mudar Comprei logo um cara Comprei logo meu carrão Fui pra balada passear Com a decosta de frente Um salão A galera comentava Olha que carrão Olha que carrão Olha que carrão A galera comentava Olha que carrão Olha que carrão Olha que carrão Olha que carrão A galera comentava Olha que carrão E com o som de gato Eu botava pra quebrar Só servia as piriguetes Remolando sem parar E no som da rocha Essa moda vai pegar Jaime Santo é furacão Todo mundo vai dançar Olha que carrão Olha que carrão A galera comentava Olha que carrão Olha que carrão Olha que carrão Quem tá nesse poste preto Tá pagando de gatão Trabalhei com muitos rãs Mas juntei uns trocadinhos A galera me zoava Me chamava Coitadinho Por eu ser um cara esperto Me passava por mané Não gastava o meu dinheiro E não torrava com mulher Até que um dia Decidi mudar Comprei logo meu carrão Fui pra balada Passejar Quando eu gostava Frente um salão A galera comentava Olha que carrão Olha que carrão Olha que carrão A galera comentava Olha que carrão Olha que carrão Olha que carrão Quem tá nesse poste preto Tá pagando de gatão Já em missão dos Um furacão Da Bahia Eu não importo o que ela fala Se eu sou raparigueiro Fez de semana que eu vivo no forró Eu saio de casa pra dançar O tempo inteiro Eu sou cabra raparigueiro Mas eu gosto de forró Não importa o que ela fala Se eu sou raparigueiro Fez de semana que eu vivo no forró Saio de casa pra dançar O tempo inteiro Eu sou cabra raparigueiro Mas eu gosto de forró Quando eu saio de casa Minha mulher ligar pra dançar Pede pra voltar pra casa Saiba que eu sou assim Só botão a minha gelada Eu quero me divertir Não adianta me ar Se pode até fazer fia Se quiser larguir de mim Não adianta me ar Se pode até fazer fia Se quiser larguir de mim Eu não importo o que ela fala Se eu sou raparigueiro Fez de semana que eu vivo no forró Eu saio de casa pra dançar O tempo inteiro Eu sou cabra raparigueiro Mas eu gosto de forró Não adianta me ar Se eu sou raparigueiro Fez de semana que eu vivo no forró Saio de casa pra dançar O tempo inteiro Eu sou cabra raparigueiro Mas eu gosto de forró Quando eu saio de casa Minha mulher ligar pra mim Pede pra voltar pra casa Saiba que eu sou assim Só botão a minha gelada Eu quero me divertir Não adianta me ar Se pode até fazer fia Se quiser larguir de mim Não adianta me ar Se pode até fazer fia Se quiser larguir de mim Nos próximos minutos Você vai ouvir o que é de mais novo e moderno No planeta chamado forró O Brasil inteiro vai cantar Você vai se apaixonar O seu coração vai bater mais forte Sedução, emoção, beleza e muito forró Você está preparado? Ok Boa viagem Um mega show de forró Como você nunca viu Vem aí Vem aí Jaime Santos O furacão da Bahia Preprepare Preprepare A partir de agora O show vai começar Tchau Tchau Música 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 Música